Queremos criar um fundo naval para o pequeno agricultor E os agricultores da ilha serão considerados agricultores do Candói A exemplo de todos e não serão discriminados As indústrias para gerar emprego para as nossas famílias, para o nosso jovem, para o nosso povo A Claudete vai me ajudar na área social Nós vamos formar lá na cidade, a Casa do Cidadão Aonde terá o advogado de graça para as famílias carentes Para ter em justiça, ter em direito à justiça Pois hoje não tem Vai ter lá a Casa do Moia Fria Para albergar aqueles que forem do interior E que não tiverem dinheiro para pagar o hotel Serão recebidos na Casa do Moia Fria Eu quero dizer Ilha do Cavernoso De que você viu que nós providenciamos Ouvimos caminhões Que todo o Candói Para vir aqui hoje Porque o Candói que é o primeiro Cavernoso Está aqui a demonstração Vocês são nosso povo, nossa gente Voltem Para poder resgatar a identidade da Ilha do Cavernoso Quando nove pessoas tiveram o destrazer De ouvir da boca deste prefeito que não é digno De dizer que o Candói ia até o Jacutinga E aí ele estava fora do Candói Eu quero Ilha do Cavernoso Que você se levante nesta noite E dê-lo perto Devolendo-nos sinceramente Porque se eu já brinquei os meus cabelos na primeira gestão Nem ele caia todo na segunda gestão Mas nós não vamos deixar cair a peteca Que o povo vai sorrindo amarente O céu está corrente Que estradiza o nosso povo Irão ser derrubados Como cruzamos na sua vida Irão importados em nosso município Trouxemos a vocês Os portuces Lá no Rio Grande do Sul De Caxias A nossa gestão Ele já tocou duas vezes Venham em mal este comício para vocês Eu sei Tchau Tchau Tchau